Beleza, galera! Hoje é dia 28 de junho de 2022 e o tema que eu gostaria de tratar hoje se refere à sexualidade. É público e notório que nós vivemos num tempo e numa sociedade em que a exaltação da sexualidade é muito forte e muito presente em nossa sociedade. No ano de 1995, no programa da Xuxa, um programa destinado a crianças, ela levou aquela cantora norte-americana chamada Dilette, que cantava lá uma música que dizia que ela não gostava de homens com o X-Pi-Pequeno. Depois nós tivemos a funkeira Tati Quebra Barraco, que também gritava essa mesma frase em algumas das suas músicas, de que não gostava de homens com o X-Pequeno. E nós vivemos nessa sexualização, onde o homem, teoricamente, era reduzido a um membro reprodutor gigantesco. Essa é a realidade. E aí nós temos a figura recente de um cantor sertanejo que fez uma cirurgia para aumentar o tamanho do seu órgão reprodutor. Então nós pensamos o seguinte, há uma sexualização e quando nós tratamos do tema de sexualização nós podemos abordá-lo sobre diversos aspectos. E hoje eu queria tratar especificamente sobre esse. E aí você vê que a relação sexual, ela é encaminhada por esse aspecto da exaltação do membro reprodutor masculino a algo animal, a algo instintivo. Ela ignora tudo que está relacionado ao ato sexual. A relação sexual é algo que deve ser praticada entre casais heterossexuais dentro do contexto do casamento. E é algo sim prazeroso, mas quando você distorce isso, você causa, você transforma aquilo que era para ser bom em algo repugnante, algo egoísta. Algo que só faz prejudicar as relações entre o casal e, olhando por um aspecto maior, a sociedade de uma forma geral. Mas o outro aspecto que eu queria abordar, o primeiro é esse, dessa sexualização, essa exaltação da parte, de uma parte do corpo, no caso agora falando a respeito do homem. Mas o outro ponto é a nojeira que está a nossa política. Existe uma moça que é Miss Botafogo, anotei o nome dela aqui pra eu não esquecer, Juju Ferrari, e diz que ela é influencer também. Ela é pré-candidata a deputada federal e ela disse que uma das bandeiras dela é promover cirurgia de aumento peniano pelo SUS, isso para melhorar a autoestima dos homens. Então perceba uma coisa, olha como que é a política do nosso país. Geralmente, partidos políticos, eles observam pessoas que têm alguma influência nas redes sociais, como é o caso dessa moça. Pra quê? Porque se essa pessoa se filiar ao partido e ser candidata, talvez ela consiga muitos votos, porque é uma pessoa pública e conhecida. E aí ela acaba levando outras pessoas que se elas estivessem se candidatando avulsamente, não conseguiriam entrar no nosso legislativo e assim por diante. Então eles usam essa pessoa pra conseguir entrar também. E aí nós vemos pautas como essa aqui. Então se você parte do pressuposto que a autoestima da pessoa tem que ser paga com dinheiro público via SUS, você abre uma margem terrível pra você pleitear outras coisas também. Então se a pessoa nasceu loira e está com a baixa autoestima e ela quer ser morena, quer ter o cabelo preto, então por que não o SUS pagar a tinta pra pintar o cabelo dela? Se a pessoa é mais baixa do que achava que deveria ser, por que o SUS não paga uns hormônios aí pra ela crescer e ficar maior? Então você vê o leque de absurdos que nós vamos caminhando quando nós partimos desse pressuposto que o dinheiro suado do trabalhador, o dinheiro que nós pagamos os impostos vai ser utilizado para pagar aberrações como essas aqui. Então você imagina que essa pessoa vai contribuir pra quê como deputada federal? Com essas ideias aqui você já percebe que pra nada vai causar, é um prejuízo danado para a nossa sociedade, infelizmente. O pior é que está cheio de pessoas assim com essas ideias absurdas, essas ideias mirabolantes aí e essas ideias que não servem para nada, apenas para chamar a atenção e quebrar nós que estamos pagando impostos em nosso país. Então esses dois pontos que eu queria tratar hoje, é isso aí, um forte abraço e até a próxima.